Sabe? Rapaziada, hoje eu vou levar vocês numa fonte pra comprar Rolex onde vários artistas estão pagando de 5 a mil reais e eu vou te levar na fonte só pra pagar 600 onde o MC Brizola comprou Eu tenho uma réplica de Rolex do Velcro Eu tenho um Rolex original, 36 mil e do Dietrich eu acho que é assim que fala só que não dá pra usar todo dia porque é perigoso, né? é um relógio que é muito caro então não dá pra usar todo dia então eu resolvi comprar uma réplica e pra mim usar no dia a dia em ocasião especial, eu uso o meu Rolex original. E eu vou mostrar a diferença deles aqui pra vocês agora. Ó como ele vem. Esse aqui é o réplica, esse aqui é o original. Tá um pouquinho sujinho. Fica só guardado, né? Então vamos abrir. Vamos abrir o réplica pra mim. Puxa, pará. Mas é bem parecido, ó. Um do lado do outro. Olhando assim, não dá pra ver a diferença não, viu? Só que o original é um pouco mais fosco, o original é mais pesado que o outro. Mas ó, de baixo, pronto. Cadê? Abre. Vem o cartãozinho aqui. Serial. Vem os bagulhinhos tudo aqui, ó. Rapaziada, esse daqui é o Shopping 25. Vou te mostrar a fonte hoje, que não é aqui, ó. Na rua do Shopping 25. Você vai seguir ela aqui, ó. Tá ligado? E a gente vai na fonte dos Rolex hoje. Onde o pessoal do Shopping 25 compra pra revender. Até o SBT tá aqui hoje, rapaziada. Olha aí, ó. Tá ligado? Por quê? Porque tem muita coisa barata, rapaziada. Vem comigo. Hoje a gente vai no Shopping Oriental, tá ligado, rapaziada? É a esquina com o Shopping 25. Você vai na mesma rua, certo, papai? E, mano, o bagulho não tem erro, irmão. O bagulho... Vou te mostrar a fonte onde o pessoal compra o iPhone na caixa e Rolex, tá ligado? Pra revender nesse Shopping 25, mano. De tanto eu comprar o Rolex eu descobri a fonte, tá ligado, rapaziada? Shopping 25. Você vai pegar a rua do Shopping 25 e vai passar um quarteirão, tá ligado, rapaziada? Passando esse um quarteirão você vai virar aqui, ó. Na Barão de Duprá. Barão de Duprá é onde fica o Shopping Oriental, tá ligado, rapaziada? Na verdade é um quarteirão pra que você possa ter uma economia e não precisar comprar no Shopping 25, tá ligado, eletroeletrônicos. Porque roupa é no Shopping 25 e no Shopping do Braz, certo, rapaziada? E agora eletroeletrônico é no Shopping 25 e no Oriental, tá ligado? 25 pra quem, tipo, mano, quer pagar caro e Oriental pra quem ser revendedor, tá ligado, rapaziada? E é isso que eu te falei, ó. Tá ligado? Vou te mostrar aqui, ó. Shopping 25 lá atrás, lá, ó. Tá ligado? Aqui na esquina, ó, um quarteirão depois já é a Barão de Duprá, tá ligado? O mercado municipal, onde tem o pastel sem venta, tá ligado? Onde tem o... como é que fala, ó, o lanche de mortadela, tá ligado? E aí o bagulho já desenrola. Barão de Duprá, moleque, ó. Aqui é várias fontes de mochila, eletroeletrônico, brinquedo, tá ligado, rapaziada? O bagulho é sem miséria, tá ligado? Sempre tem uma fontezinha, ó. Tá ligado? Se você comprar muita mercadoria, você pode pedir até pro... pros caras pegarem e... e... alugar um carrinho desse, tá ligado? Pra te levar até o carro, ripar. Ou senão você pega nas costas mesmo e faz que nem uns maninhos aí, ó. Já sai com as paradas nas costas, tá ligado? Aqui é a fonte, pai. O bagulho é que você encontra eletroeletrônico em geral, tá ligado? Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês ali do outro lado da rua, tá ligado, ó. Shopping oriental. Ela vai entrar nessa muvuca aqui, ó, rapaziada. Tá ligado? Vê as fontes ali dos Rolex. Vou dar uma pesquisada aqui, daqui a pouco eu mostro o vídeo pra vocês. E é aquilo, né, rapaziada? Além de você pesquisar bastante, olha bastante vídeo, tá ligado? De original, do fake, qual que é, tipo, os ponteiros que funcionam, cronômetro aí, nesse tipo de Rolex, são quatro ponteiros, tá ligado? E, meu, os cara tá deixando idêntico, cara. Não tem como falar. Ah, primo, eu não sou de São Paulo, não tem como ir em São Paulo. Pode me chamar no telefone que eu vou colocar na descrição aqui, certo, rapaziada? 600 reais, certo? É um Rolex desse, onde você tem a satisfação de ser inoxidável, tá ligado? Não enferruja, não tem nada, vidro de safira, tá ligado? E já vem, já lacrado, tá? Com a prova d'água. É isso, rapaziada. Cachoeira, piscina, água doce, água salgada. Pode nadar, pode mergulhar, tá ligado? Pode ir na praia, mano. Pode ter a resenha que você pensar que é um relógio top, mano. Vale cada centavo dos 600 reais. Ah, primo, mas eu não tenho como ir em São Paulo. Fica tranquilo, faz o pagamento no Pix, tá? Pessoal, a gente faz videochamada, se você gostou do relógio, aprovou, faz o Pix e a gente manda aí via Sedex no mesmo dia, um dia de um próximo e onde você tem a satisfação de receber o relógio inox, tá? Vidro de safira, catraca de cerâmica, que é esse azul com preto, tá ligado, rapaziada? É relógio automático, tá? A pulseira é autorregulável, vem com todas as insígnias, numeração e dizeres nos relógios, tá? Tanto na pulseira quanto na parte de dentro também. Não dá pra ver. os vidros de safira tanto do réplica, do fake, quanto o original são iguais, tá ligado, rapaziada? Não riscam ambos, tá? A pouca diferença que tem é relacionado dentro do maquinário, tá ligado, rapaziada? Que é a parte de ouro, tem aí o diferencial. Mas são relógios top de linha, super recomendo, tá ligado, rapaziada? Esse é o local aí dentro da galeria da Shopping Oriental, tá ligado? Fica no fundo da galeria, você vai passar por vários relógios olheiros que vendem ao preço da 25, que é de mil a seis mil reais os relógios, tá, rapaziada? Não se enganem, tá ligado? Fonte só tem uma só, tá ligado? É através do Capão City Primo, que é o meu canal, e onde você chega nessa fonte aí que você paga 600 reais. Todos os relógios de grife que você sonha e imagina ter na sua vida e que você nunca imaginou colocar ele no braço porque você não é milionário, você não é rico, agora você pode, cadelo, calabreso. Ou pra você, minha querida, que tá vendo aí e sempre teve vontade de usar um cartier, um bulgar, tá ligado? E etc e tal. Essa é a oportunidade, mano, tá ligado? Tanto pra você que quer ir passear e ter um alto padrão relacionado ao seu estilo, tá ligado, rapaziada? O quanto pra você também que quer começar a empreender. E é aquele negócio, ah, primo, quanto que eu consigo vender um relógio desse? Vai do público que você frequenta, tá ligado, rapaziada? Se você frequenta um público que é um pouco mais pobre, você pode vender aí por seus mil reais, entendeu? Pode vender aí por 900, tá ligado? Se você coloca um público um pouco mais de elite, tá ligado, rapaziada? Você já pode vender por dois, três mil reais, você coloca um pouco um jeito com um pouco mais de dinheiro, que nem MC Brizola, que nem etc e tal, pode colocar aí seus seis mil reais, tá ligado? Só que daí já vem com a caixa, já vem tudinho bonitinho, tá ligado, rapaziada? tem um Rolex, tem um Cartier, tem um Patek Philippe, tá ligado? Não se ilude não, rapaziada, até os ricos estão andando com esses relógios, tá ligado? Alta qualidade, já vem vedado, feita a vedação, tá ligado? A vedação tem garantia de três meses, tá ligado, rapaziada? Então fica tranquilo que você vai estar com o produto para durar anos, igualzinho o Rolex também, tá ligado? Não é à toa que quem faz o Rolex também faz essas mesmas réplicas AA+, tá ligado, rapaziada? Então não se ilude não, tá ligado? Porque essas réplicas premium não são feitas por qualquer pessoa, tá ligado? Por isso que a qualidade é 50-50. Então é isso aí, gostou? Deixa o like, se inscreve no canal. Ah, primo, eu não sei chegar, preciso da sua assessoria, tô aqui em São Paulo, cem reais assessoria, certo, rapaziada? Ah, primo, eu quero que você me entrega na minha casa, beleza, só vou cobrar o frete, tá ligado, rapaziada? Se você é fora de São Paulo, se você é dentro de São Paulo, é 600 reais e eu te entrego na sua mão no metrô e testo tudo na sua frente, tá ligado, rapaziada? E é isso, a segurança é para os dois, tanto para quem vai buscar pessoalmente no metrô aqui em São Paulo, quanto para quem vai receber aí no Sedex na sua residência, tá? Tem três meses de garantia, vedação, 30 dias do relógio, tá ligado? Ele é automático, tem data, tem horas, tem minutos, tem segundos, tá ligado? É quatro ponteiras esse Rolex, mas se você quiser Cartier, Filipe Patek, tem vários outros, tá ligado, rapaziada? Esse ano é o ano que vai mudar a sua vida, rapaziada. vendendo relógio, eu já fui para Portugal, fui para Amsterdã, fui para a França e esse é o que o Brizola tem que aparece no começo do vídeo, tá ligado? O Justin, então, tá ligado, a pulseira dele é diferenciada, a coroa já vem na vedação ali também, então é um relógio diferenciado que o MC Brizola escolheu, parabéns MC Brizola, eu ia comprar um desse, mas acabei mudando de opção no último minuto, tá ligado, rapaziada? Tem Rolex, tem G-Shock, você que é surfista, ah, primo, G-Shock é vedado? É vedado também, tem três meses de garantia na vedação, tá ligado? O G-Shock é mais em conta, tá ligado, rapaziada? Ele tá saindo por 380 reais, tá ligado? Vem a caixinha bonitinha também, então é isso aí, rapaziada, não deixa de empreender não, esse é o momento, essa é a hora, tem relógio masculino, relógio feminino, relógio para criança, relógio de todos os tipos, tá ligado, rapaziada? Não deixa de empreender, na quebrada, Zona Sul, no Capão Redondo, eu vendo esses relógios a 1.500, 2.000 reais, no máximo, tá ligado, rapaziada? Mas quando eu tô na academia, lá na Faria Lima, lá, esses relógios são vendidos por 3 a 6.000 reais, dependendo do relógio, rapaziada, e o pior de tudo, vende igual água, bebê, por isso que eu não me importo de mostrar essa fonte, sabe por quê? quem ganha dinheiro não se importa de mostrar como ganha, tá ligado? E é isso, rapaziada, se inscreve, deixa seu likeão, juntos somos mais fortes, e é isso aí, tamo junto, rapaziada, tá ligado? Aí o relógio, como eu falei, feminino, Chanel, tá ligado? Tem diesel, tem meio um monte de relógio feminino que, meu, dá de dar inveja em muitas mulheres aí, certo, rapaziada? se você tem problema com algum relógio, essa é a assistência técnica, tá ligado, rapaziada? Gordinho e gordão, tá ligado? Os dois aí faz miséria, se você tem um relógio que precisa vedar, tem um relógio que quebrou a pulseira, tem um relógio que, meu, aconteceu qualquer coisa, pode mandar pra gente que é, no máximo, um a dois dias de conserto, e já tá mandando aí de volta pra sua mão. Aí esse é os Rolex de outras formas, tá ligado, rapaziada? Muitos lindos também. E é isso aí, gostou? Chama no like, vou deixar meu telefone na descrição aqui, espero ter ajudado, não precisa ser ir pro Japão, não precisa ir pro Bangkok, não precisa ser ir pro Paraguai. Aqui em São Paulo, vende, e a fonte tá aí mostrada e revelada. Muitos falam, ah, comprou meu curso pra mostrar a fonte, etc e tal, não precisa, rapaziada, fonte revelada de graça, tá ligado? Só se inscrever no canal e deixar o likeão, chama aí no papai que eu entrego o relógio no seu metrô ou na porta da sua casa, 600 reais, é óbvio que pagando com Pix a entrega gratuita, tá ligado, rapaziada? Ah, não quero pagar antecipado, normal, vai pagar, tá ligado, 700 reais, tá ligado, 100 reais a mais, aí paga pessoalmente, tá ligado, rapaziada? Mesmo assim, entrega pessoalmente. Agora pagou no Pix, a entrega gratuita na porta da sua casa ou 700 no metrô ou na porta da sua casa também, você que decide. Então é isso, rapaziada, você não é de São Paulo, é 150 o frete, tá ligado? Manda pra todo e qualquer parte do Brasil, tá ligado? e é ótimo, vende que nem água, todo tipo de pessoa compra, desde o maconheiro, do advogado, do engenheiro, do motoboy, tá ligado? Sem distinção, rapaziada, todo mundo quer ter um conforto, todo mundo quer ter uma qualidade e principalmente, alguma coisa que tenha durabilidade, certo rapaziada? Tanto de não enferrujar, ter o inox, tanto pra ter um vidro de safira, tanto pra poder ter um produto à prova d'água, que você pode tomar banho, pode entrar na piscina, pode entrar num lago, pode entrar numa represa, pode entrar no... qualquer água salgada, que nunca vai dar problema no seu relógio. Deu problema, tá na garantia, pode mandar, e mesmo não tá na garantia, rapaziada, o conserto aqui é mega baratinho, certo? E eu não abri ele, mas ele tá mostrando aí uma foto do lado, certo rapaziada? O fake, que é de 600 reais, que é essa réplica AA+, tá ligado rapaziada? E o original do lado, que é 50-50 também, igualzinho rapaziada. Não é à toa que gente muito rica tá usando essa parada. MC Brizola, ele anda com o Porsche, rapaziada, ele tem uma casa em Alphaville, tá ligado rapaziada? O que te isenta de você usar também um Rolex, tá ligado? Nada, tá ligado? E agora, com o Primex, você pode receber na porta da sua casa, se mora em São Paulo, 600 reais, entrega na sua porta da sua casa, e você testa tudinho, é lógico, feituando o pagamento do Pix antes, ou se você não quiser pagar, 700 reais, eu levo, testa tudo pessoalmente, você paga 700, entendeu rapaziada? E é isso aí, empreender é pra todos, e ele vem com o plastiquinho em todos os detalhes, na parte de abrir, na parte da dobradiça ali, e vem com todos os dizeres do original, tá ligado rapaziada? Ah, eu vou numa festa no Jockey Club, pode ir com o Rolex, que ninguém vai desacreditar que não é original, tá ligado rapaziada? Ah, primo, eu vou viajar pra Europa, pode ir pra Europa, meu amigo, pode ir pros Estados Unidos, que na imigração o cara já vai falar, tá de Rolex, né? Na hora, então, é bem visto, é de ótima qualidade, quem vê, não vai falar que não é original, e é isso rapaziada, empreender é pra todos, é só você acreditar e investir, depois que tá no seu braço, aí o que vai aparecer de comprador é mato, é que nem RR, ninguém quer comprar umas 600 cilindradas, até você comprar, cromar ela todinha, deixar ela pica da galáxias e começar a ir nos lugares, todo mundo vai querer comprar uma RR 600, tá ligado rapaziada? Porque as pessoas querem aquilo que você está usando, as pessoas querem seguir a tendência, então a tendência é andar com Rolex, agora rapaziada, chama, seja você rico, seja você pobre, é de toda condição, tá ligado rapaziada? Você tá de carro, então ninguém vai nem questionar se é original ou réplica, entendeu? Então a qualidade é pra todos rapaziada, da mesma maneira que você tem um olho, vive, bebe água, respira, da mesma forma um milionário, um rico, faz a mesma coisa, tem os mesmos, os mesmos gostos que a gente, então não precisa ficar apavorado não, e nem ir na 25 pra querer comprar um relógio de mil ou a seis mil reais, agora tem a fonte direto do Primex, tá ligado? Não quer ir lá, não quer ter esse trabalho, pronto, entrega na porta da sua casa, setecentos reais, você paga aí na hora que eu for entregar pessoalmente, já tem a confiança do youtuber aqui que você já comprou, já viu alguém que compra e já quer feituar o pagamento no Pix, efeito do pagamento no Pix no valor de seiscentos reais e o frete é gratuito dentro de São Paulo, tá rapaziada? Porque se for fora de São Paulo, o frete é 150, tá? O relógio vai todo embaladinho, bonitinho, com plástico bolha, com todos os plastiquinhos que eu mostrei aí, desembalando o relógio, tá ligado rapaziada? E aí é só pegar e ser feliz, tá ligado rapaziada? Vem todos os plastiquinhos, todas as laterais, tá ligado? Igualzinho original, mano, tá ligado? muito, muito top, muito satisfatório, tá ligado? E a qualidade que eu amei, sinceridade rapaziada, eu sou suspeito, eu tenho mais de dez relógios de cada modelo e grifes diferente, tá ligado? Pra cada tipo de ocasião. Então é isso aí rapaziada, gostou? Deixa aquele likeão, fortalece, se inscreve no canal. Ah primão, quero começar a empreender, quero começar a vender os relógios, mano, quero um G-Shock, quero um Rolex e quero tal, entendeu? Manda aí o vídeo pra mim, manda aí o modelo que você quer, eu faço o vídeo tudo bonitinho, você faz o picos e eu entrego no mesmo dia, certo rapaziada? Pra que seja entregue no mesmo dia em São Paulo, me chame de manhã, pedindo os modelos, porque daí eu já consigo mostrar pra vocês de tarde e mais tardar, umas três, quatro horas da tarde e o relógio já tá na sua mão, tá rapaziada? Do contrário, mostrou o vídeo de tarde e aí só tem como fazer entrega no outro dia, tá? Então os relógios são esses, tá? Top de linha, na ocasião eu fiz um vídeo desse, tá? Vou mostrar outros modelos também, tá? Mostrando atualizações, inclusive o Flipatec tá um modelo muito lindo, tá? O último que saiu agora no modelo e é isso aí rapaziada, tá ligado? E logo mais eu apareço aí mostrando o vídeo de outros modelos, por enquanto é esse daí, dessa marca aí top demais e que meu, realmente vale muito a pena de 600 reais pra 10 mil euros ou 10 mil dólares, tá ligado rapaziada? Tem muita diferença, um custa é 600 e outro quase 50, 55 mil. e aí e aí